Bem-vindos a mais um workshop da casa em formato live streaming. Hoje aqui na nossa loja em telheiras, Leroy Merlin Projeto. Não se esqueça que podem nos acompanhar em direto nas plataformas de Instagram e Facebook e posteriormente vão ficar gravados no site de Leroy Merlin, www.leroymerlin.pt como também no canal de Youtube Leroy Merlin. Hoje trazemos aqui um tema sobre cerâmicas, da qual temos aqui a Joana Pimentel para nos ensinar um pouco sobre este tema. Joana Pimentel é apaixonada por decoração. Olá Joana, prazer. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a ele pelo convite. Antes de mais, só uma pequena correção. É Joana Pimenta. Joana Pimenta, peço desculpa. Mas pronto, há sempre essa confusão, não faz mal. Joana, diz-me, como começou esta paixão pela decoração? Então, eu comecei a decorar a minha casa e do meu marido e comecei a ver imensos vídeos de Youtube e comecei a ficar super viciada em DIYs e em vários projetos que ajudariam a decorar a minha casa. Certo. Então, criei o meu próprio canal do Youtube onde eu partilho tutoriais dos meus projetos que eu vou fazendo de decoração de cerâmica, de macarramé, de selagem. E hoje trago um projeto que foi um dos meus primeiros que é a decoração de cerâmica feita com pasta de modular e que fiz então uns pratinhos decorativos com várias técnicas que nós depois vamos agora explorar. Portanto, este tipo de trabalho de cerâmica não é necessidade de colocar no forno e esperar esse processo para... Não, é um ótimo projeto, por exemplo, para fazer até com crianças e tudo mais, em família, porque não há grandes riscos, porque temos aqui a pasta de modular que vai secar ao ar e todas as tintas que nós estamos a utilizar são tintas à base de água, portanto, é muito fácil de limpar e é um projeto muito tranquilo de fazer. Ok, ok. Ótimo. Ótimo. Vamos a isso. Pronto. Então, vamos começar então com a nossa pasta de modular. Esta pasta é então uma pasta muito parecida com, por exemplo, com a pasta de papel, até mais parecida com a pasta de papel do que com a pasta de barro, que é o que é mais conhecido na cerâmica. No fundo, nós estamos aqui a fazer um atalho, para não termos que passar pela parte do forno e conseguimos um efeito muito parecido e acho que é uma ótima forma também de explorar quem gosta de cerâmica, começar a explorar antes de... E as próprias crianças também podem explorar... Claro, claro. Isto dá para fazer várias coisas e é uma forma também de ganhar o gosto e explorar algumas técnicas. Ótimo. Então, começamos então por abrir a embalagem e vamos utilizar mais ou menos dois dedos. Dois dedos aqui para um pratinho. Cortamos. Depois, para não secar, fazemos sempre aqui a dobra para guardar. Ok. Aconselhas em colocar em saco de vácuo? Não será necessário. Isto, a embalagem é uma embalagem que protege bastante bem. Portanto, desde que fechem com um bocadinho de fita cola ou tudo mais, que normalmente resulta bem e dura imenso tempo. Então, o que nós vamos fazer aqui é fazer uma pequena bola, não precisa de ser perfeitinha, é só amassar mais ou menos. É quase como se faz o pão, não é? Sim. O início é igual. Vamos amassar muito menos do que o pão porque esta pasta convém não mexer muito porque ela seca muito facilmente e quanto mais secar, menos fácil vai ser depois nós modelarmos a pasta. Ok. Quanto mais contacto com a mão tiver... Sim. Com a mão, com a superfície... Pior. Aliás, vamos falar aqui da superfície que eu estou a utilizar. Exato. É isso que eu ia perguntar. O porquê desta superfície? Sim. Esta pasta de aglomerado, esta placa de aglomerado, é muito boa para este tipo de projetos. Primeiro porque protege as nossas mesas e os nossos meninos podem fazer isto à vontade de ensujar. Sim. E depois porque também não cola tanto. Portanto, é uma superfície boa para fazer este tipo de projetos. Colocamos aqui um paninho por baixo que é para evitar que isto fuja quando nós estamos a modelar a pasta. Portanto, temos aqui então a nossa bola e agora vamos então usar o rolo da massa. Vamos a isso. Fazemos assim uma pequena cruz só para ele ficar aqui mais acertadinho. E a partir daí? A partir daqui enrolamos um bocadinho e vamos fazendo para um lado, para o outro para evitar que cole e também para evitar que estique só para um lado. Então, nós vamos fazer um corte redondo. Portanto, convém termos aqui uma boa superfície redonda. Tentamos então que ele fique com a mesma espessura em toda a volta. Ok. Não sei se as pessoas lá em casa estão conseguindo ver. Tentamos mais ou menos. Isto nunca fica, não é uma ciência exata. Mas ficamos mais ou menos com a mesma espessura à volta. Ok. E agora vamos utilizar então um molde redondo que eu estou a utilizar neste pratinho. Pode ser o que vocês quiserem, o que estiverem lá em casa. A única coisa que eu aconselho é que seja um molde menor do que depois o molde onde vamos modelar a pasta. Ok. Portanto, isto vai ser para cortar e este vai ser para modelar. Modular. E convém que seja mais pequeno. Ou seja, para cada peça é necessário haver um molde e algo que corte. Para cortar, sim. Ok. Para modelar, sim. Exato, era isso. Portanto, este molde é mais pequeno que este que é para conseguirmos modular sem grandes dificuldades. Se fizéssemos, por exemplo, com o maior, depois quando quiséssemos utilizar isto ia fazer rugas, ia criar rugas. Ok, entendo. Portanto, aqui temos o nosso molde pequeno e vamos, então, largar assim na pasta e vamos marcar com a faca. Eu estou a utilizar uma faca normal porque eu acho que estes projetos que nós fazemos em casa o melhor é utilizar mesmo as ferramentas mais fáceis que existem em casa. Sim. E uma faca é mesmo aquilo que toda a gente tem em casa. Se fosse um caso, talvez, de uma criança... Aqui é a parte em que entram os pais. Uma régua ou algo assim do género. Aqui teriam que ser os pais a fazerem esta parte. Claro que sim. Claro que sim. Pronto, temos então a nossa forma aqui marcada e vamos cortar. Não cortamos diretamente porque se fôssemos a cortar diretamente ela cria assim uma espécie de vácuo e depois é difícil de tirar a pasta da superfície. Portanto, assim. Cortamos. E depois sai com muito mais facilidade. Com este descesso. Sim. E agora sim, vamos pegar, então, no nosso molde e vamos... Isto é um bocadinho mais difícil de mostrar, mas vamos com calma encaixar dentro da tigela. Ela encaixa na tigela e vamos pressionar um bocadinho para fazer o formato, então, de uma tigelinha. Ok? Depois, pode então fazer aqui um alisamento das arestas, o melhor que conseguirem. Ok. Para ficar um bocadinho mais uniforme, não é? Para ficar um bocadinho mais uniforme. Se quiserem, podem usar um bocadinho de água. E colocar na zona das arestas, não é? Exatamente. De modo a ficar mais uniforme. Sim. Ok. Mas aqui, eu não perderia muito tempo. Porque a pasta modular funciona bem com a água, correto? Esta pasta modular, ela não é resistente à água. Portanto, por isso é que, quando usamos a água, ela fica mais suave, mas também volta a ficar úmida. Ok. A ideia é que, quando ela secar, nós já não vamos poder colocá-la em contato com a água. Portanto, estes espelhinhos são mesmo só decorativos, e não dá para pôr na máquina para lavar, não dá para pôr produtos líquidos, é mesmo só para limpar, é só passar um paninho, porque não pode ter mesmo contato com líquidos. Pronto. Então, temos esta fase, e vamos deixar secar. Agora, vamos também... Ui! Vamos também fazer... Portanto, este que nós fizemos agora, quando seca, fica com este formato. Fica com este resultado. Fantástico. Fica assim uma tacinha, que nós também temos aqui, estas mais pequeninas. Estes exemplos que as zonas já têm. Já pintados. Portanto, isto fica assim, um pratinho pequenino, mas em forma de taça. Se quisermos... Algo maior. Algo maior, mais neste formato, dos outros maiores que temos aqui, vamos utilizar outro molde para modelar a nossa pasta, que vai ser este. Portanto, fazemos exatamente o mesmo processo. E diz-me uma coisa, existe algum desperdício? Por exemplo, isto sobrou, não vamos utilizar... Vamos utilizar para a última técnica. Ok. Mas, normalmente, não existe um número de desperdícios? Não, temos sempre a pegar o nosso pedacinho que sobrou, colocamos aqui e guardamos com o resto. Perfeito. Este pedacinho vai ficar sempre um bocadinho mais seco, mas juntamos um bocadinho de água quando estamos a modelar e volta a funcionar a mesma. Portanto, aqui é exatamente o mesmo de há pouco. Relembro lá para casa, mais uma vez, que pode sempre colocar as suas questões sobre este tema, que a Joana ajuda a perceber qualquer dúvida que tem. Então, igual... Outra vez em cruz, não é? Só para ser mais fácil começarmos aqui a esticar. Aqui, quando nós começamos a utilizar já uma segunda vez, já se nota, às vezes, a pasta a ficar um bocadinho mais seca. Isso deve-se a quê, Joana? Esta pasta seca ao ar. Portanto, quanto mais tempo nós estamos a trabalhá-la, mais ela vai ficar seca. Desculpa. E lá está. É isto que eu digo, que temos que trabalhá-la o menos possível. Pronto. Fazemos igual. Joana, temos aqui a nossa primeira pergunta. Boa. A Cristiana pergunta, deixamos secar quanto tempo? Isso vai depender muito. Como esta pasta seca ao ar, a ideia é tentar fazer em dias mais solarengos, porque vai depender mesmo muito. Eu já fiz esta, já utilizei esta pasta em dias de sol e no dia a seguir estava completamente seca. Mas, já utilizei esta pasta em semanas de chuva e demorou uma semana a secar. Ai, que horror. Portanto, é um bocadinho estarem atentas e eu já mostro também a diferença entre uma peça seca e uma peça que ainda não secou. E vocês vão ver também como é que conseguem perceber como é que já está seca. Certo. Portanto, vamos então pegar no outro molde para fazer algo maior. e vamos fazer exatamente a mesma coisa, só que aqui conseguem ver que podem empurrar mesmo até ao fundo do prato. E ele vai ficar mesmo com o formato do fundo do nosso prato de sopa. Agora aqui, por exemplo, sobrou este bocadinho, tiramos, estava aqui um extra e podemos ir assim alisando para ter a peça com menos arestas. Alisamos o melhor possível. Se for preciso, utilizamos então a água. Também podemos utilizar a nossa faca. Para tirar o lixo, não é? Sim, e para alisar aqui as arestas. Se utilizarem água, tentem evitar colocar a água muito junto do prato em si, porque isso vai dificultar depois para tirar. Ok. Se ficar com muita água, ele vai coar mais ao nosso molde. Portanto, agora, para ainda completar a resposta a essa pergunta, vou-vos mostrar então como é que está uma peça seca e como é que está uma peça ainda por secar. Sim, nota-se. Portanto, quando ela está seca, ela está quase branca. Branca, sim. E aqui ainda temos este tom acinzentado. Portanto, quando vocês põem isto ao pé da janela, um bocadinho ao solo, ou até com a janela aberta para entrar um bocadinho de ar, vão vendo que ela vai ficando com manchas brancas, vai mesmo secando a olhos vistos. Ok. E pronto, depois ficamos com uma peça assim, completamente branquinha. Ok. Esta vai então secar. E agora, vamos. Vamos então dar um retoque final. Que é, vamos lixar a peça. Ok. À volta, não é? Porque ela manteve, quando nós tiramos, se for preciso, podemos utilizar um bocadinho a faca para ajudar a tirar do molde. Mas quando tiramos, ela fica com esta arestazinha, que não é assim tão bonita. Então, para alisarmos a aresta, vamos utilizar uma lixa. Eu cortei este pedacinho pequenino, porque dá muito mais jeito. Mas basicamente, isto é uma lixa normal, de madeira, mais fininha. Certo. E vamos utilizar então para fazer este toque final. Muito importante é utilizarmos de uma máscara enquanto fazemos isto. Ok. Por quê? Isto vai levantar muito pó. Ok. Então, é importante que nós nos protejamos. E estas máscaras que temos no Arroa, são máscaras mesmo ótimas, porque se não utilizarmos isto, ficamos com toda a cara branca com o nariz, mesmo cheio de pó, e não vale a pena correr esses riscos. então utilizamos esta máscara e isto fica mesmo completamente hermético, não entra nenhum pó. E é muito fácil, vamos só fazer aqui uma passagem. Portanto, lixar à volta para ficar também algo mais uniforme. Fica mais bonito. E ganhar forma, não é? Fica um acabamento mais bonito e às vezes também pode acontecer algum acidente, alguma unhada de última da hora e assim qualquer defeito que nós encontremos depois podemos aliviar. Joana, tenho aqui uma outra pergunta. Força. Dá para pôr cera e fazer uma vela decorativa? Ora, dá. É que a cera não é propriamente uma coisa, não é um líquido, portanto, dá para utilizar. Eu sugeria era que fosse de certa forma algo que não fosse muito alto porque depois já não vai poder reutilizar aquilo porque não vai dar para derreter a cera. Fica o recipiente fica inutilizado uma vez que a cera vai deformar. Sim, quer dizer, não deforma mas depois já não pode pôr lá outra vela. Mas, por exemplo, se for aqueles candelabros que são pequeninos que é mesmo só para pôr uma vela isso dá perfeitamente. Já vai ir reutilizando. este que seja uma coisa que depois deu para tirar a cera. Espero que tenhamos conseguido responder à pergunta da Orquídea. Tenho aqui novamente uma outra pergunta. O rolo leva algum produto para não agarrar à massa? Não leva nada. Não leva nada? Não leva nada. É mesmo porque a madeira mesmo quando se trabalha cerâmica real não esta da pasta de modular estas placas de aglomerado são muito utilizadas para guardar as peças para as peças secarem mesmo por isso porque não cola. Portanto, madeira é sempre uma coisa boa para utilizar em projetos de cerâmica. Tirar a máscara? Sim. Pronto. Agora já alisámos aqui as arestas e vamos só passar um paninho para ficar completamente limpinho porque a seguir vamos pintar. Vamos fazer estes efeitos assim? Exatamente. Agora vamos para a decoração. Vamos então só tirar aqui esta placa para não estarmos com o pó e vamos começar então por pintar com esta cor. Vamos fazer estes pratinhos que temos aqui. Começamos então por agitar bem. Ah! É importante lavar as mãos. Vamos lavar as mãos um bocadinho porque isto realmente ficamos com as mãos quando estamos a fazer este projeto deve sempre estar a fazer viagens à casa bem com a lavar as mãos. É normal. daí termos preparado já um balde com água que a Jana já está habituada. Estamos então com as mãos lavadas vamos pegar uma tincha isto é muito fácil. Esta cor é lindíssima. É linda e estas amostras são todas amostras tintas de parede. Portanto alguém que tenha amostras que não sabe o que há de fazer com isso pode perfeitamente utilizar estes restos e não é preciso ser estes pequeninos quer dizer se a pessoa tiver lá tintas que utilizou na parede da sua casa pode reutilizar para este tipo de projetos. Então vamos então utilizar aqui a tincha portanto isso é uma tincha de 30 20 20 20 milímetros e vamos pintar tentar fazer sempre os movimentos de uma ponta à outra e a tinta adequa-se bem à pasta modular muito bem estou a costumar ver é perfeito mesmo as tintas que às vezes utilizo que são tintas decorativas são tintas acrílicas também a única questão é que podem ser tintas um bocadinho mais diluídas ou até a questão de ter mais variedade de cores mas no arruar nós temos tantas cores tantas opções que acho que isso nem é uma questão mas funciona super bem seca muito rápido e ficamos aqui com cores lindas se forem as cores que utilizaram para as vossas paredes até já é cores que ficam bem na vossa decoração por isso funciona mesmo muito bem pronto e normalmente dás uma de mão ou é assim depende um bocadinho das tintas esta por exemplo funciona muito bem com uma de mão ok e não tem essa questão de fazer uma segunda de mão pronto vamos então já estou com as mãos outra vez sujas vamos então fechar esta vou só limpar aqui a mão porque depois temos de ter sempre este cuidado de não estar a contaminar outras peças outras peças com as tintas já aconteceu certamente já pronto vamos então com a primeira peça pintada isto é só a nossa base e vamos deixar um bocadinho a secar enquanto esta seca vamos então estou sempre a dizer vamos então vamos voltar vamos voltar a pintar mas desta vez vamos utilizar uma outra técnica vamos só tirar isto daqui para não correr nenhum risco desta vez vamos usar esta tinta não é? agora vamos utilizar a tinta cor-de-rosa é exatamente a mesma a mesma tinta o mesmo tipo de tinta mas na cor-de-rosa então vamos agitar vamos agitar bem tem aqui mais uma questão olá que tipo de tinta usam para pintar a pasta então aqui estamos a utilizar tintas acrílicas com base de água e acho que na minha opinião são as melhores porque são muito fáceis de utilizar e não sujam tanto não sujam tanto ok porque tudo o que sujamos estou a utilizar só água e as minhas mãos estavam sujas as tintas e já estão limpas portanto é fácil de limpar é fácil de sujar e aplicam-se muito bem portanto sim agora vamos então colocar um bocadinho de tinta aqui na paleta não é preciso muito fechamos e vai tem aqui novamente mais uma pergunta que eu acho que se encaixa aqui se achas que isto funciona com aguarelas funciona funciona aquele vasinho que lindíssimo sim a Joana que faz estes vasos lindíssimos aquele vasinho que está ali no canto foi pintado com aguarelas agora vamos utilizar então uma esponja temos este rolo isto é uma recarga de um rolo de uma ajuda de uma trincha e vamos utilizar então esta ponta do rolo para fazer um efeito esponjado portanto vamos pôr um bocadinho de tinta tiramos o excesso e vamos pintar aos poucos ok fica um efeito muito bonito fazendo este efeito a mim lembra-me algodão doce sim portanto aqui é mais ou menos o que exatamente fizeste aqui não é? é esse efeito é o mesmo efeito então temos aqui isto é sempre muito aleatório isto depende muito do gosto da pessoa se quer pôr mais se quer pôr menos para os apaixonantes deste tema aproveitem agora que a Joana está aqui connosco para fazerem todas as questões que pretenderem ora bem aí fica um efeito muito bonito é assim se quisermos até podemos fazer outra coisa eu podia ficar exatamente assim mas se quisermos podemos juntar um bocadinho um bocadinho de branco e vamos dar uma outra dimensão para fazermos uma cor um bocadinho mais clara ok portanto juntas cor de rosa com o branco queres um tom mais clara ficamos aqui com o rosa um bocadinho mais pálido como já é pouca tinta não precisamos tirar o excesso e cria assim uma outra dimensão fica ali assim como as manchas mais branco não é? sim fica ali um bocadinho mais esbatido fica um efeito muito bonito pronto esta é outra forma de dar uso a estas trinchas e ficamos com um patinho efeito esponjado podem pôr mais tinta menos tinta podem até pôr dois tons diferentes fazer assim um efeito de tie-dye isto agora é um bocadinho a imaginação da pessoa se quiserem dar assim um retoque final o que podemos fazer também é dar um contorno em dourado eu acho que como nós temos aqui nestas peças desculpa como temos aqui nestas peças fica com um efeito muito bonito esta tinta é dourada não é? isto é tinta dourada e é novamente à base d'água portanto também é uma tinta fácil de limpar isto é mesmo uma coisa que eu gosto de trabalhar é materiais fáceis se conseguiste só inclinar um bocadinho isto é um trabalho muito detalhado de paciência mas no final fica maravilhoso este pincel é muito fininho este pincel é muito fininho é um número dois é mais fácil se a pessoa tiver com a cara colada a fazer mesmo isto ficar direitinho mas acho que deu para perceber o efeito que isto pode fazer e a diferença que faz ter aqui este último retoque portanto aqui acho que fica muito mais bonito do que ter a aresta normal portanto aqui estamos podemos terminar depois e agora vamos terminar o nosso primeiro pratinho portanto temos aqui o prato já mais ou menos seco portanto é relativamente rápido sim isto fica mesmo muito rápido e vamos utilizar aqui vamos utilizar uma arma secreta que são coisas que também temos todos em casa que são os nossos cotonetes porque nós vamos fazer bolinhas e a forma mais fácil de fazer bolinhas é realmente com os cotonetes não há dúvida basicamente vamos molhar aqui tiramos aqui um bocadinho do excesso e vamos pintar não sei se conseguem ver assim mas eu tenho mesmo que ter isto ok agora eu consigo isto portanto ficamos com uma bolinha perfeitinha e depois a ideia é fazer largar a imaginação exatamente mas é muito rápido de fazer fica muito bonito muito fácil depois é ao gosto da pessoa lá está se quiserem fazer com outras cores com várias cores podem fazer se quiserem utilizar isto como uma técnica por exemplo está muito na moda fazer coisas com frutas isto pode ser por exemplo o início de desenhar uns pêssegos ou algo do género e fazer com esta técnica umas bolinhas muito fáceis e muito simples e vamos criando assim o nosso pratinho tenho aqui uma questão dá para fazer um tabuleiro e de seguida ir ao forno ao forno a lenha como assim com esta pasta utilizar esta pasta exatamente diria que não diria que não não é porque esta pasta primeiro é uma coisa que não vai ser não é possível de utilizar de limpar com água portanto qualquer coisa que se suje no forno de lenha e tudo mais não vai poder limpar e depois temos também a questão de que no forno de lenha vai a temperaturas muito, muito altas e vai acabar por destruir e vai partir vai quebrar porque isto é uma pasta que é mesmo para secar ao ar sim o ideal para estes trabalhos é utilizar para decoração exatamente são peças exclusivamente decorativas pronto agora é um bocadinho é um bocadinho estarmos aqui o tempo que nós fizermos a completar o desenho como nós quisermos pronto aqui também podemos fazer o contorno adorado e aí vai fazer também toda a diferença sim já temos aqui os nossos dois patinhos com a segunda técnica dos cotonetes e agora vamos então para a última técnica que é a minha favorita deixaste-te melhor para o último acho que é uma técnica muito gira que é muito versátil e fica com o efeito mesmo giro acho que ninguém imagina como é que aquilo começou ninguém imagina que começa com uma pasta de modular e com um bocadinho de corante isto porque o Roa também vende corantes nós temos a opção de não só comprar as tintas já feitas mas também podemos comprar corantes que depois podemos utilizar na quantidade que quisermos para fazer a nossa cor ideal por isso aqui vamos utilizar um corante e não a tinta podem utilizar dois tipos de corante ou o corante líquido ou o corante em pó os dois funcionam portanto se tiverem um ou outro em casa podem fazer este projeto a minha recomendação é se tiverem líquido é preferível porque como eu disse há pouco esta pasta seca um bocadinho conforme nós vamos utilizando por isso quando juntamos um pó vai secar ainda mais portanto funciona na mesma mas funciona melhor se utilizamos o líquido agora vamos sujar isto tudo porque isto é mesmo para pintar a pasta então vamos precisar das luvas começamos por cortar novamente um pedacinho vamos reutilizar o que nos sobrou de há pouco mas vamos cortar mais um pedacinho que vai ficar na cor da pasta normal não sei se estou a falar muito rápido estou a ser muito rápida perfeitamente aliás tenho aqui mais uma pergunta leva algum brilho para finalizar eu gosto de finalizar com um verniz até porque no final se formos utilizar isto por exemplo lá em casa utilizo para pôr chaves para pôr brincos bijuteria são coisas metálicas e que entram muito em contato com a tinta e para a tinta ter mais resistência é bom ter uma camada protetora e eu acho que o verniz quando se usa um verniz pode ser em acabamento mato ou acetinado que tem um bocadinho mais de brilho quando se usa o verniz acetinado que tem um bocadinho mais de brilho cá para mim fica com um efeito um bocadinho mais parecido ao vidrado da cerâmica por exemplo aqui não sei se conseguem ver bem mas esta peça tem verniz e esta não tem sim, nota-se não sei se conseguimos ver na câmera mas basicamente temos aqui estas duas diferenças pronto vamos então esticar esta pasta aliás vamos primeiro dividi-la em dois nós agora vamos querer esticar duas peças de pasta não precisa de ser muito direitinha porque nós ainda vamos amassar bastante esta pasta e agora não interessa muito que seja fininha ou que ok seja muito uniforme é só basicamente temos aqui duas pedaços já esticadinhos na cor original é muito fácil de moldar a pasta é é mesmo muito fácil vale mesmo a pena ter esta esta pasta em casa se gostamos se gostamos de trabalhar com cerámica ou se gostamos de cerámica porque dá para fazer muitas coisas diferentes e é fácil tenho aqui mais uma questão dá para finalizar com resina para ficar mais brilhante a resina a resina é um bocadinho diferente porque a resina tem os dois componentes e depois fica assim um efeito mais de fica uma camada mais rígida eu nunca e mais dura eu nunca utilizei resina portanto não consigo dar o meu parecer mesmo real eu penso que será melhor para outro tipo de projetos portanto eu já vi algumas pessoas que fazem metade metade quando têm assim um molde não estes moldes caseiros mas há moldes que se pode comprar já mesmo para fazer peças cerámica e parecidas com cerámica como estas e nesse caso quando se usa moldes às vezes as pessoas utilizam metade com este material ou outro e outra metade com a resina mas usar a resina como se fosse um verniz eu nunca experimentei então não consigo ajudar-te se funciona é uma questão de experimentar exato e depois diga como é que pode compartilhar depois nos comentários compartilho com a Joana que eu vou lá investigar pronto temos então aqui a pasta que estava extra que tinha-nos sobrado dos primeiros pretinhos e vamos então utilizá-la para tingi-la com o nosso corante agitamos um bocadinho e agora isto vai ficar mesmo super sujo portanto também é bom ter é bom ter aqui a nossa placa a proteger todas estas tintas que estão sujas na placa saem com muita facilidade o corante não tanto ok portanto conseiras-te reutilizar estas placas aglomeradas sim mesmo depois de secar isto já não vai pintar mas basicamente depois vão ver que isto vai cair um bocadinho para os lados e isto vai ficar aqui com manchas eu só estou a utilizar outras placas porque hoje não ia ter tempo de secar e vale a pena evitar que isto fique tudo sujo com a tinta ah que giro então tu vais embrulhando sim a tinta com a pasta agora é que é mesmo como se fosse amassar o pão como tu dizes no início ou seja a tinta vai se envolver com a pasta e quando secar vai ficar um só sim sim e ela mesmo agora não é preciso secar nós agora estamos aqui a misturar a tinta e vocês vão ver que ela vai ganhar a cor vão ver porque é que estamos a utilizar uvas isto fica mesmo e mesmo para estes projetos é mesmo importante estar sem anéis sem nada sem pulseiras completamente para não sujar porque estas coisas acabam por ser para as chatas como são este tipo de coisas é chato de limpar claro vamos juntar mais um bocadinho fazemos assim uma covinha Jana tem aqui mais uma questão podemos usar algum material semelhante para criar um serviço de pratos de refeição não porque os serviços de pratos depois tem que ser limpos com água portanto eu gostava mas esse tipo de projetos de a gente chama cerâmica utilitária que é mesmo para utilizarmos para uso diário não funciona porque vai ter sempre que ser peças que vão para lavar e esta pasta não resiste a água funciona assim em decoração peças decorativas por exemplo há muitas pessoas que usam para caixinhas de joias até para fazer molduras coisas assim a porta existem aqueles projetos 15 anos de porta joias que tem uns triângulos para pôr os anéis esse tipo de coisas dá para fazer agora se quisermos fazer mesmo coisas utilitárias que depois têm que ser lavadas não dá não dá porque não pode ter contato com água se calhar agora estão a ser assim mas ela tem ali uns quantos vasos em cima da mesa boa questão como é que tem ali os vasos então a joana colocou eu não sei se consigo mostrar aqui talvez estes vasos basicamente são feitos reutilizando embalagens de plástico portanto aqui dentro não é? existe ali dentro uma embalagem de sopa tem aqui outra embalagem aqui dentro fica lá ou seja uma embalagem de sopa utilizei a embalagem de sopa como molde e como proteção da água os vasos só estão em contacto com o plástico da embalagem da sopa exatamente e não se vê quem olha já está aqui uma maneira de proteger o vaso de ser na mesma de ter a mesma utilidade que é para um vaso ou seja para regar no entanto não prejudica o vaso porque tens a estrutura à volta que não deixa passar a água nada é impeditivo não se pode colocar a pasta modular em contacto direto com a água claro aqui temos mesmo que ser inventivos e ter imaginação para criar aquilo que queremos até uma menina que querem participar no nosso workshop é o que eu digo isto é um ótimo projeto para crianças que elas ficam logo já estão a imaginar as crianças aqui a pôr a mão na massa ficam logo entusiasmados bem vamos então amassar esta última dose de tinta mais 40 queria exato mais 40 exato o nome indicado portanto isto é tinta 40 universal e funciona mesmo muito bem porque é que podemos utilizar aqueles bocadinhos que utilizámos no início eu estava a dizer que esses pedacinhos ficam um bocadinho mais secos quando colocamos esta tinta líquida eles ficam logo fica logo muito mais úmido ou seja aproveitas os restos entre aspas para fazer esta técnica exatamente é uma boa forma de reaproveitarmos e não ir nada para o beijo vamos lá então agora se quer peço-te ajuda só para não se já viste se puder só fechar aqui queres que eu mude esta palavra sim posso tirar esta por trás e mudamos para ali boa agora vamos pôr aqui isto no cantinho tiramos a luz a técnica que estás a fazer neste momento é esta exatamente é o efeito de mármore vamos então voltar aqui às primeiras peças e vamos tirar pedacinhos ah que giro deixa-me adivinhar a seguir acho que o rolo por cima não é para ela ah que giro exatamente queres que temos maçã mais estão a ver vamos fazer então aliás esperem lá já estou a ser rápida demais vamos começar aqui por juntar estas tenho aqui mais uma questão uma embalagem de pasta dá para fazer quantos pratinhos a adorar parabéns pela iniciativa obrigada ai que bom então eu estou a utilizar mais ou menos dois dedos aquilo deve dar para eu diria pelo menos para uns depende do tamanho do prato não é pois se fizerem igual com estas medidas são mais ou menos sei lá uns seis não acho para mim não fiz a conta na verdade mas tendo em conta se medirem dois dedos é um pratinho dois dedos é basicamente isso para os dois para os dois para os dois é uma questão de molde de quando se está a amassar fica mais fino ou mais grosso ou sobra mais ou sobra menos é mais por aí é mais difícil quando se faz o corte exatamente agora vamos então dobrar ok e vamos esticar esticamos mais um bocadinho e podemos ainda pôr mais uns espacinhos vamos então estão a ver que ele já está a ficar com as manchas aqui com as manchas a aparecer isto agora é um bocado irmos fazendo as manchas aparecer cada vez mais ok vamos dobrando e vamos esticando começa a se envolver sim já se nota imenso vamos ver e depois a ir ir vendo se gostam mais da parte da frente se gostam mais da parte de trás e vão fazendo um bocado a coisa aparecer na parte que vão gostar mais como está aqui a aparecer mais deste lado quero agradecer mais uma vez a todas as pessoas que nos estão a colocar dúvidas aproveitem enquanto a Joana está cá ainda temos mais uns minutos até o workshop acabar portanto fiquem à vontade já se nota imenso isto quando secar ainda se vai no tamanho sim isto agora é assim ficamos com estes efeitos e depois até agir porque quando seca se quiserem puxar ainda mais pela cor escura podem ir lá com a lixa quando vão lixar já seco já seco ok podem também encontrar as camadas de baixo e vai aparecendo colocam a lixa nestas zonas mais escuras ou mais brancas porque as brancas também têm a zona branca também tem aqui ok e por exemplo estas aqui já estão secas se eu fizesse agora dava? estas já têm verniz já não dava todas? mas por exemplo mas aqui podemos experimentar e podemos fazer podemos fazer só para mostrar lá para casa agora vou só cortar aqui está bem? sim que é para depois lavar as mãos e não contaminar isto tudo e então vamos cortar exato temos estes processos todos com o nosso pratinho e agora é um bocadinho escolher onde é que nós queremos o efeito do memorizado eu por exemplo eu gosto mais quando há um bocadinho mais de branco um bocadinho escuro não gosto quando é tudo tudo escuro já o meu marido gosta mais quando está tudo escuro portanto está um bocadinho à vontade do fregues por isso eu sou como tu não gosto de metade de metade então eu quero nesta parte aqui vamos marcar e agora o processo é igual tenham cuidado para não ter pedaços secos na faca não façam como eu utilizem água e uma questão por exemplo nesse caso se estás a utilizar o preto ou seja aquele líquido que mostramos há pouco o corante o corante e fica assim preto e branco mas neste caso por exemplo fizeste a mesma técnica exatamente a mesma técnica mas utilizei o corante neste tom ok ou seja existem corantes de vários tons não é necessariamente só este preto e branco temos várias cores podemos colorir com a cor que nós quisermos perfeito portanto temos aqui o nosso pretinho e vamos então aqui o processo é exatamente o mesmo joana tem aqui mais uma questão recomenda alguma massa para fazer loiça utilitária é assim para fazer loiça utilitária tem mesmo que ser barro tem mesmo que ser uma massa que depois dá um forno a altas trampaturas mesmo forno para falar do nome mas é um forno profissional e industrial que que vai fazer com que a pasta seque de tal maneira e endureça de tal maneira que vai aguentar tem um comportamento é completamente diferente a água ao calor portanto sempre que queremos as peças utilitárias temos mesmo que correr atrás daqueles workshops de cerâmica e hoje em dia existem muitos ateliês muito interessantes que oferecem essas essas formações e tem mesmo que ser não há como fazer tem mesmo que ser para ser utilitário tem mesmo que ser com com cerâmica com cerâmica onde posteriormente vai ao forno esta cerâmica é mais adequada é para quem tem a explorar a cerâmica em casa e que dá para fazer imensas coisas a nível decorativo numa casa tu já decoraste a tua casa toda tu e o teu marido com cerâmica exato eu imagino que há cerâmica nas paredes no chão em todo o lado ainda não mas pronto mas pronto mas a ideia é mesmo ter isto como uma opção para ganhar o gostinho pela cerâmica pela forma como nós podemos modular as peças porque depois há muitas coisas que passam diretamente eu já aprendi de cerâmica mesmo verdadeira ok e essas técnicas que eu aprendi na cerâmica verdadeira jogam muito com aquilo que já fazia a diferença é na realidade o forno e depois a sua utilidade a sua utilidade exatamente pronto temos aqui então a nossa peça finalizada e eu gostava de vos mostrar uma outra coisa que é se quiserem isto já é pouca pasta mas se quiserem podem ainda utilizar este resto e dá perfeitamente para vão ver que ele fica com um efeito completamente marmorizado dá perfeitamente para ainda fazer um outro pratinho por exemplo este pratinho que está aqui certo foi exatamente este efeito ainda utilizei um resto por isso é que ele está mais fininho porque eu pisei ainda um resto e consegui ainda esticar para fazer um outro pratinho só para mostrar como é que fica o efeito que às vezes ainda fica mais bonito é uma questão que também temos aqui e que é bastante interessante de que é feita a massa neste caso a massa modular honestamente não tenho a certeza mas sei que é muito muito parecida com a pasta de papel é mesmo quem mexe e utiliza e tem alguma alguma prática de utilizar esta pasta funciona mesmo muito parecido com a pasta de papel por isso é que ela não é resistente a arte e mesmo a textura e tudo é muito parecida só que é mais homogénea não é tão a pasta de papel é muito assim de lascas e pedacinhos e grumos e tudo mais esta já bem preparada não é bem assim mas o comportamento é muito parecido portanto eu queria que seja algo dentro do mesmo género pronto olhem só para vos mostrar que aqui a pasta que nos sobrou dava ainda para fazer mais um tratinho mais pequenino e fica e fica com efeito muito giro isto às vezes até fica mais giro ai que lindo às vezes até fica mais giro do que o inicial porque fica com ainda mais veios e conseguimos ter uma peça ainda mais interessante fica muito bonito muito bonito mesmo eu gosto muito desta técnica acho que fica mesmo interessante vou só tentar que é a minha técnica preferida é a minha favorita também só tentar limpar aqui as mãos esta é a parte mais chata de limpar mas é possível isto é tudo fácil de limpar com água corrente aqui mas por acaso até está a sair lindamente agora vamos então tratar daquilo que estávamos a falar de lixar exatamente onde é que eu tenho a minha lixa portanto a Joana disse há pouco que fazendo esta técnica posteriormente ou seja dela estar seca até se pegar um bocadinho em uma lixa e raspar aqui que a cor de baixo vai sobressair exatamente portanto vamos ver este efeito agora por exemplo aqui foi isso que eu fiz se eu lixar mais vai aparecendo mais tem que ter um paninho aqui não estava tanto castanho estão a ver a diferença muito bonito muito bonito ou seja tinha aqui uma mancha muito branca se eu quiser que fique com um bocadinho mais de castanho posso tratar isso com com a lixa e criamos aqui um bocadinho mais interesse portanto dá sempre para fazer um ajuste sim isto é um bocadinho posteriormente sim não lixem demais que é para não ficarem com a peça muito fininha sim mas dá sempre para fazer um ajuste por isso é que eu prefiro fazer quando estou a cortar a pasta prefiro fazer sempre um bocadinho mais grossa porque como vamos sempre lixar um bocadinho é muito bom ter essa espessura extra para podermos contar com isso depois neste acabamento agora podemos então finalizar como finalizaríamos todos com o nosso verniz para dar um certo brilho para protegermos a peça portanto isto serve para proteger para dar brilho também acaba por ficar mais próximo da cerâmica do vidrado da cerâmica da cerâmica real digamos assim exatamente e é de fácil a aplicação é uma vez duas eu faço só uma vez não me faz não pensem que vai ficar assim escuro quando seca volta a ficar clarinho sim fica assim este efeito não é? fica sempre um bocadinho mais escuro mas não fica da cor quando molhamos temos aqui uma última questão dá para fazer esta técnica com tinta acrílica eu penso que dê eu acho que é mesmo uma questão de experimentar porque a tinta acrílica também é líquida e também vai-se misturar não sei se mistura tão bem como o corante porque o corante é mesmo feito especificamente para colorir as peças as peças não as tintas desta maneira eu penso que deve-se misturar melhor o corante mas eu acho que a tinta acrílica é uma questão de experimentar e também de explorar e de pôr mãos à obra nestas coisas muitas vezes fazem-me perguntas que às vezes não sei a resposta e eu digo sempre façam um pequeno teste por exemplo fazer um pratinho mais pequeno ou até mesmo esticarem um bocadinho de massa pequenino e fazerem vários testes com as técnicas que vocês querem explorar eu acho que isto é muito agir porque podemos sempre criar coisas novas e coisas mais novas e uma curiosidade quando fazes com crianças porque sei que fazes o que é que as crianças procuram mais fazer são pratos? é assim eu crianças crianças nunca fiz fisicamente com crianças mas sei lá eu acho que os pratos é uma coisa muito fácil de fazer com as crianças porque põe o rolo põe a amassar com as mãos e tudo mais por exemplo os vasos já não é uma coisa tanto para crianças porque implica as pessoas serem um bocadinho mais exatas e terem um bocadinho mais paciência têm mais técnica aqui é uma coisa muito fácil de fazer é fazer uma bolinha esticam cortam e já está e depois o pintar é um bocadinho há vontade de freias cada um faz como quiser e os meninos até podem ser bem mais criativos do que nós eles são muito mais criativos foi disso Joana estamos a chegar ao final do nosso workshop não sei se há algo que queres acrescentar acho que não acho que já falei como curiosidade espero que lá em casa também tenham gostado da presença da Joana dou algum destaque ao evento relacional que nós vamos ter em março nos dias 18, 19 e 20 a Joana vai estar presente não sei se a Joana quer deixar aqui uma curiosidadezinha do que vai falar estes vasos são um pequeno spoiler são um pequeno spoiler exatamente e só os vasos só os vasos vamos fazer uma coisa dentro do mesmo género mas adaptada ao tempo pronto não vamos dizer mais nada vamos verificar vamos pôr assim um suspense as pessoas podem sempre verificar essas informações no site o evento vai decorrer durante os 3 dias 18, 19 e 20 de março vamos dar ênfase aos dias de jardim portanto o evento são os dias de jardim temas relacionados com o jardim a Joana como eu disse muito bem vai estar lá presente também para falar sobre vasos e contamos convosco a vossa presença relembro também que este workshop vai ficar posteriormente na plataforma do Youtube do canal da Légoa Merlin e no site www.legoamerlin.pt o meu nome é Inês Duarte e muito obrigada pela vossa presença obrigada e muito 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 obrigada